O Ministério dos Povos Indígenas criou um gabinete de crise para acompanhar o caso de dois indígenas da etnia Pataxó que foram mortos na terça-feira. Vamos conversar ao vivo então com o repórter Glauco de Queiroz. Ele traz mais informações pra gente. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. É isso, esse gabinete de crise terá a função de acompanhar as mortes de Samuel do Amor Divino, de 25 anos, e de Nauir Brito, de 17 ocorridas no município de Itabela, que fica no extremo sul da Bahia. Na região fica a terra indígena Barra Velha, local de intensos conflitos com fazendeiros. Nas redes sociais, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, se manifestou sobre o assunto. Ela disse que a situação no local está cada dia pior. Um dos motivos, segundo ela, seria a violência autorizada nos últimos anos pelo forte armamento, por meio do forte armamento. Além da criação do gabinete de crise, Guajajara também solicitou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o envio da Força Nacional para Itabela. A presidente da FUNAI, Joênia Uapixana, também se manifestou, pediu providências para proteção dos indígenas na região. A Polícia Civil da Bahia disse que vai reforçar as equipes responsáveis pelas investigações. Eles buscam imagens e testemunhas que ajudem a identificar os autores desses assassinatos. Renata, eu volto com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto